Olá pessoas encantadas! Sejam sempre bem-vindas ao canal Universo de Mágico. Hoje eu estou aqui na cozinha para ensinar você a fazer o sal negro das bruxas passo a passo. Porque o mais importante é o passo a passo. Receita é muito fácil da gente pegar na internet e fazer qualquer coisa. Mas hoje eu quero ensinar o segredinho para o seu sal ficar perfeito. E para que serve o sal negro? O sal negro serve para proteção, para banimento, para afastar toda a energia negativa, para quebrar feitiço, para você usar no seu banho, para você colocar nos cantos da sua casa, para você carregar na sua bolsa e afastar a inveja, afastar maus espíritos e toda a energia negativa. Então fiquem comigo até o final desse vídeo, porque eu vou ensinar o passo a passo, além da receita e também como você vai consagrar o seu sal para ele ter mais poder ainda. Primeira coisa, você vai precisar de um pilão e de algum lugar para você macerar as suas ervas. E esquece liquidificador. Bruxa de verdade não usa liquidificador, não usa nada metálico, porque as coisas metálicas fazem com que perca a propriedade das ervas. Então a gente deve macerar a erva. Além disso, o momento que você está macerando é um momento mágico, que você está colocando ali a sua energia. Quando eu vejo alguém falando, coloca tudo no liquidificador, eu tenho vontade de macetar a cabeça dessa pessoa que não tem noção do que está fazendo. Está ensinando completamente errado. Então esqueça. Você vai precisar macerar erva por erva. Enquanto você está macerando essa erva, você está colocando ali sua energia, seus pensamentos. Eu estou macerando essa erva para que ela afaste toda a energia negativa. Que o poder dessa erva me ajude para abrir os caminhos. Dependendo do poder da erva e do que você está fazendo com essa erva, então você vai mentalizar. Aqui no meu pilãozinho eu tenho um pouquinho de alecrim já. Então, macerar o alecrim, pensando, o alecrim vai abrir meus caminhos, traz alegria para mim, abre os meus caminhos, vai afastar tudo de mal da minha vida. Então eu vou macerar até virar um pó. Então, gente, eu não vou ficar aqui macerando erva por erva. Vamos ver o que a gente vai usar nesse sal para não demorar muito esse vídeo, tá? Então aqui, olha, eu tenho também uma colher de pau. Não vai usar a colher metálica para não atrapalhar a sua receita. Uma colherzinha de pau. Então aqui já tem um pouquinho de alecrim. Eu gosto de macerar erva por erva e ir colocando aqui no meu caldeirãozinho. Se você não tem um caldeirãozinho, não tem importância. Você coloca na sua vasilha. Você pega uma vasilha própria para você fazer a sua magia. Consagra a sua vasilha. Limpa ela antes com sal grosso. Se você tem uma deidade que você devolta, por exemplo, Hecate. Eu gosto muito da deusa Hecate. Então consagre o seu caldeirãozinho, a sua vasilha para Hecate, por exemplo. E usa essa vasilha para você fazer o seu sal negro, então. Então, o que nós vamos colocar? Vamos colocar aqui, ó, ervas. Quais ervas? Eu trouxe aqui uma mistura. Isso aqui é uma mistura de ervas que eu já tinha feito. Aqui tem alecrim. Já tem um pouquinho aqui. Mas aqui tem alecrim, arruda, tem casca de alho, jasmim. Tem sete ervas. Então são essas sete ervas que comumente a gente encontra para comprar. Você encontra um vasinho até já pronto para comprar. Que são as ervas de proteção que a gente usa na nossa casa. Então, vamos fazer só um pouquinho aqui para mostrar para vocês. Então vou colocar aqui, olha, as minhas ervas. Eu vou colocar aqui no caldeirão já. Estou colocando duas colheres de erva. Eu tenho um outro macerador aqui grande, ó. Posso usar um dos dois, mas ambos são de madeira. Se você quiser, pode usar de plástico também. Mas madeira é melhor. Nunca metal, nada de metal para fazer magia. Porque o metal corta. O metal vai tirar a propriedade e o poder da erva. Você pode usar sal grosso. Eu estou usando sal grosso, mas você também pode usar o sal fino. Não tem problema nenhum. Eu gosto de usar o sal fino também para o sal ficar bem fininho. Para a gente jogar nos cantos. Mas hoje eu peguei aqui e eu trouxe sal grosso. Vou colocar mais ou menos o mesmo tanto de ervas e o mesmo tanto de sal. Vou colocar três para ficar igual aqui. Vamos usar também aqui. Eu queimo, não sei se dá para vocês verem. Aqui dentro eu queimo incensos. Esses incensos são incensos de banimento, incenso de proteção da casa. Incenso de sete ervas, incenso de arruda, de mirra. Qualquer incenso de proteção, de limpeza que você queima na sua casa. Aqui também tem, olha, um palo santo. Então, essa cinza que fica aqui, a gente vai colocar também no nosso sal negro. Então, você vai colocar cinza de incenso. Vai anotando aí, olha. Eu coloquei ervas de banimento, eu coloquei sete ervas. Se você não tem sete, você pode colocar três ervas. Isso não tem importância. Vai colocar sal, pode ser sal grosso ao sal fino. Pó de incenso. Você vai colocar também uma colher de pimenta. Isso aqui é pimenta do reino, pimenta preta moída. Um carvão, porque o carvão, vocês sabem, ele limpa, purifica. Então, é por isso que chama sal negro. Porque a cor preta já vai ajudar também a limpar, né? Vai pensar que é coisa ruim, porque é negro. Sal negro é um sal de banimento, de proteção. Eu estou colocando dois pedacinhos desse aqui. Esse carvão que eu estou usando é aquele carvão de narguile que a gente compra. Eu gosto de usar esse quando eu vou queimar resinas ou queimar ervas, porque ele não faz aquela fumaça que faz aquele carvão de churrasqueira. Você pode usar também o carvão de churrasqueira aqui, não tem problema nenhum, porque você nem vai queimar esse sal. Então, não vai fazer fumaça, nada. É que eu não tinha do outro, então estou usando esse mesmo, que eu tenho bastante, que eu uso sempre. Além disso, vamos usar também turmalina moída. Se você não tiver a turmalina moída, eu tenho bastante aqui porque eu faço muito. Então, olha que linda. Deixa eu ver, será que dá para vocês verem? Isso aqui é pedra moída, turmalina, que eu já compro de bastante. Eu peço para moer para mim. Mas se vocês não tiverem a turmalina moída, vocês podem pegar uma pedrinha vassoura de bruxa, uma onyx ou uma turmalina mesmo e você coloca ela dentro de um saquinho e pega o martelo e quebra ela até ela virar estilhaço assim, para você colocar no seu sal. Se você não tiver, mas tiver, por exemplo, também ferro moído, esse pessoal que trabalha, por exemplo, com jato de areia, eles usam, às vezes, ferro moído, ferro em pó, essas coisas também servem, porque aí o ferro, como eu disse, como é um metal, ele ajuda a afastar as coisas. Aí você pode colocar aqui também. Mas a turmalina é um elemento da natureza, natural, sim, e melhor ainda. Aí, enquanto você vai macerar tudo isso, até virar um pozinho muito fino, você vai estar mentalizando as seguintes palavras. Com bastante força mental, sente-se desconcentrado o que você está fazendo. Fique bem concentrado. Não adianta você ficar fazendo magia aqui, querendo fazer esse sal, pensando em outra coisa, porque daí não vai ter poder mágico. Essa é a chave da questão, a chave da magia. Pegar uma receita e misturar tudo, igual fazer bolo, é fácil, mas magia demora. E quanto mais energia você coloca, melhor. Então você vai mentalizando e vai dizendo, assim, pensando na sua cabeça. Você pode pensar com as suas palavras. Pelo poder desses ingredientes e pelo meu poder mental, este sal se torna mágico. Nele estão concentrados o poder do banimento, o poder do ocultamento, o poder de afastar, o poder de purificar. Neste sal, pelo poder dessas ervas e pelo meu poder mental, ele se torna capaz de purificar, de transmutar, de neutralizar qualquer energia negativa, qualquer mal. De afastar todo mal, toda inveja, todo espírito maligno. Tudo aquilo que eu desejar afastar, será afastado pelo poder dessas ervas e pelo poder da minha vontade. Enquanto você está mentalizando, isso vai demorar. Você vai falar isso pelo menos umas 21 vezes. E vai estar macetando até virar um pozinho homogêneo. Ele vai ficar igualzinho. Tem que ficar muito fininho e por igual que você não percebe nenhum ingrediente separado ali. Ele está todinho, moidinho, igualzinho e sem liquidificador. Esquece! Não existe liquidificador na magia. Tem essa de bruxa moderna, não. Este pozinho tem que ser preparado na lua minguante, porque é um pozinho de banimento. E é lógico que antes de você preparar, de você vir aqui, sentar, fazer seu pozinho, você já tomou seu banho de ervas, de repente um banho de sal grosso com ervas, para você estar limpa e preparada e mentalizando sempre. Mentalizar é o mais importante na magia. Você tem que colocar ali toda a sua vontade, o seu poder mental. Bom, agora que meu pozinho já está quase, já está homogêneo. Só tem uns pedacinhos que não vai ter jeito. Aí a gente dá uma separadinha aqui. Aí quando finalmente o seu pozinho já estiver bem homogêneo, assim, às vezes não vai ficar tudo perfeito, mas você pode dar uma coadinha nele, para ficar o mais homogêneo possível. Aqui tem umas ervas que são grandes, às vezes, que tem um caldo muito grosso. E a gente não consegue macerar bem, mas aí a gente coa para ele ficar por igual. Aí antes de você armazenar ele no seu vidrinho, você vai consagrar o seu pozinho para ele ter mais poder ainda. Eu vou ensinar uma consagração com a deusa Hecate. Então preste atenção. Você vai servir uma vela para a deusa Hecate. Pode ser uma vela roxa, pode ser uma vela preta ou pode ser uma vela branca. Porque a vela branca também é uma vela lunar, que representa a lua. Também pode ser branca. Aí você vai fazer a seguinte prece, impondo as mãos sobre o seu pozinho e pedindo para a deusa colocar ali toda a sua energia. Poderosa deusa Hecate, senhora dos caminhos, portadora da chama, consagre este salmeiro em vosso nome e peço que coloque nele o seu poder, para que ele tenha a virtude de afastar todo o mal, toda a energia negativa, todo o inimigo físico e espiritual, ou tudo aquilo que eu desejar. Aí se você não tem uma varinha mágica, você faz com o seu dedo mesmo, traça um pentagrama no ar e diga, está feito. Aí você dá um nó mental, você imagina que você está amarrando um nó e agradece a deusa. Agradeço, ó poderosa deusa, seu poder, a sua proteção, a sua graça a mim concedida esta noite. Pronto, agora você pode colocar o seu pozinho nos vidrinhos. Eu gosto muito de usar esse vidrinho aqui, ó, que é aquele vidrinho que a gente recicla, gente. Sabe aquele vidrinho de tempero? Eu gosto desse, porque a gente pode colocar ele aqui dentro e salpicar nos cantos da casa para limpar toda a energia da casa. Agora, se você quiser também carregar na sua bolsa, você pode usar um vidrinho pequenininho e de preferência com rolha, não vai colocar tampa metálica. Você pode pôr rolha ou tampa de plástico, também pode. Agora, metal não é bom, tá? Para que serve o sal? Você vai colocar nos cantos da sua casa para afastar a energia negativa, do lado de fora da sua casa para não entrar. Você pode colocar um pouquinho no seu banho para descarregar. Você pode carregar na sua bolsa, para você, de repente, estar em algum lugar, você já pode tirar a energia ali mesmo, a energia contrária. Agora, tem um segredinho também. Se tem alguma pessoa que você quer afastar da sua casa, não quer mais que ela frequente a sua casa, que esqueça, você também, na hora que ela sair, você salpica um pouquinho para onde a pessoa pisou, para onde a pessoa passou, assim, pelas costas dela, para ela não voltar mais, entendeu? Você pode colocar nos lugares, também, que você não quer que a pessoa vá. Você pode usar, também, para purificar algum objeto. De repente, você ganhou um presente, ou emprestou um objeto, e depois a pessoa vai devolver para você, e você sente que está carregado, salpica um pouquinho. Ou, então, você coloca uma camada, assim, coloca o objeto em cima. Você pode limpar o seu tarô, os seus instrumentos mágicos, a sua casa. Qualquer coisa que você quiser purificar, você pode colocar um pouquinho desse sal negro. Colocar na água, jogar no quintal, assim, na porta da sua casa, para tirar a energia negativa. E também, você pode, de repente, fazer um pequeno patuá, colocar esse salzinho para você carregar. Você pode colocar no saquinho, carregar na sua bolsa, na sua carteira, no seu bolso. Tem gente que coloca dentro da roupa, assim, bem discretamente, para não pegar nenhuma energia negativa no trabalho, na rua, onde estiver. Esse sal é muito poderoso, mas você tem que fazer ele, assim, concentrado, do jeito que eu ensinei, bem concentrado, quanto mais, melhor, macerando cada erva com madeira, nada de liquidificador. E, por fim, fazer a consagração para ele ficar mais poderoso ainda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e venha fazer parte da Irmandade dos Magos, pois será um imenso prazer ter você aqui com mais um bruxinho da nossa Irmandade. Beijo da bruxa e até a próxima!